Essencialmente, uma teoria do cinema é um conjunto de ideias que irá definir ou irá tentar definir como a linguagem do cinema trabalha. São ideias que irão nos ajudar a entender, digamos, a gramática do cinema. Irão nos ajudar a entender os efeitos que os elementos da linguagem causam nos espectadores. Irão nos ajudar a entender como os diretores articulam tais elementos. Irão nos ajudar a entender a estrutura dessa linguagem. O Dudley Angel diz que uma teoria do cinema não está preocupada com filmes específicos, mas com o que pode ser chamado de capacidade cinemática da linguagem. Essa capacidade vai influenciar tanto os cineastas como os espectadores. Por exemplo, quando você vê duas imagens diferentes sobrepostas em uma montagem e aquilo te causa uma sensação ou te remete a uma certa ideia mais específica. Por que isso acontece? Por que esse efeito é atingido? Alguns teóricos soviéticos irão tentar explicar, irão refletir sobre isso. Isso. Irão comentar sobre técnicas de linguagem que podem reforçar esse aspecto. Quando você, por exemplo, vê um plano aberto em um filme, um plano sem cortes e tal plano te causa uma sensação de imersão naquela realidade. Por que isso acontece? O André Bazin vai falar sobre isso. Mesmo que uma obra faça tais coisas nos dias de hoje, as teorias do cinema já comentaram sobre tais efeitos, já refletiram sobre essas possibilidades da linguagem. Algumas teorias podem ser bem mais sistemáticas do que outras. Podem propor realmente sistemas para compreender essa gramática das obras. O Christian Metz, por exemplo, e toda a teoria da cineologia propõe um método bastante específico para entender o cinema, enquanto que outras teorias podem ser um pouco mais abertas. Algumas abordagens mais cognitivas que surgem a partir dos anos 70 e 80, principalmente com o David Bordeaux e o Noel Carroll, são menos sistematizadas. Então, as teorias irão nos ajudar basicamente a formular uma percepção da capacidade do cinema. Nós podemos aplicar as teorias tanto em um sentido teórico, para compreender mais a nossa experiência com os filmes, como também em um sentido mais prático. podemos usar esse conhecimento para criar um efeito específico nos nossos filmes. Apesar da nossa experiência com a arte ser subjetiva, para que a gente entenda essa experiência, para que a gente entenda como aquele efeito foi obtido pelo filme, nós devemos, sim, entender a teoria. Inclusive, alguns cineastas se tornam também teóricos, escrevem sobre a sua prática, escrevem sobre o cinema. O Tarkovsky, por exemplo, escreve muito bem sobre o seu próprio processo. Você passa a compreender mais o cinema do Tarkovsky a partir do que ele escreve. O Stan Brackett e a Mayaderen também possuem textos teóricos bem interessantes. Então, em vários casos, isso pode partir dos próprios artistas. É claro que você não vai depender das teorias para gostar de um filme. Até porque a gente começa a gostar de filmes simplesmente porque aquilo teve um efeito intuitivo em nós. Mas a gente depende das teorias para entender, digamos, qual foi a operação de linguagem que o cineasta fez para ter o efeito que teve. E o mais interessante é que isso não tem data de validade. Você pode ler hoje algo que o Bazin escreveu há mais de 70 anos atrás. Mas isso pode te ajudar hoje a entender mais os filmes do Kiarostami ou, por exemplo, os filmes do Hong Sang-soo. Isso pode te ajudar a entender algum filme que o Bazin nem chegou a assistir. Como essa gramática do cinema, em vários sentidos, continua a mesma. Claro que existem avanços e evoluções técnicas, mas a lógica essencial do cinema continua a mesma. Uma vez que você leia o Bazin, isso vai te ajudar para o resto da sua vida. Isso vai te ajudar até a escrever melhor sobre os filmes, a entender mais os filmes, caso você seja um crítico, a entender mais a sua experiência. Então existe essa função teórica bastante importante das teorias e também existe uma função prática. Muitos cineastas e técnicos buscam entender os efeitos da linguagem quando estão trabalhando com uma técnica específica ou com um elemento específico. Por exemplo, um fotógrafo vai fazer um filme com uma janela em scope, ele pode ir atrás de teóricos, de autores que já comentaram sobre o uso do scope no cinema para entender mais o efeito que aquilo pode trazer. Se um montador lê, por exemplo, tudo que o Marcel Martin escreveu sobre montagem, ele vai ter uma noção muito boa das possibilidades que a montagem pode trazer na sua prática. Vai ter uma noção melhor das várias categorias de montagem que o Marcel Martin, que é um teórico, define. Uma coisa bem importante de se pensar nesse estudo geral das teorias e que o Robert Stein principalmente defende é que não existe uma teoria correta. Apesar de várias teorias, digamos, competirem entre si, é muito mais interessante a gente assimilar tudo isso de modo mais complementar do que exclusivo. Um filme pode usar a montagem a partir de uma ideia do Eisenstein ou pode usar uma montagem que remeta a essa ideia de atrações e depois, em outro momento, o mesmo filme pode usar um plano sem cortes que remete a ideias do André Bazin. Você, como crítico, você, como crítico, pode pensar em mais de uma teoria na hora de analisar uma obra como crítico e como estudante. É claro, as teorias devem servir mais como ferramentas do que como uma visão exclusiva do cinema. O Robert Stein, no começo do seu livro, apresenta uma definição bem interessante do que seria uma teoria em que ele fala algo nesse sentido. Ele diz, A teoria do cinema é um corpo de conceitos em permanente evolução, concebido para explicar o cinema em suas várias dimensões, estética, social, psicológica, para uma comunidade de estudiosos, críticos e espectadores interessados. Essa ideia de corpo de conceitos é bastante interessante. Inclusive, é isso o que vai diferenciar a teoria da crítica, porque a teoria define um conceito e a crítica aplica esse conceito. O Bazin vai definir que um plano em profundidade de campo gera uma maior ambiguidade na relação com o espectador, na sua relação com o espectador. Ele dá ao espectador a capacidade de escolher para onde olhar na tela e não vai guiar ou impor uma direção no olhar do espectador. O Bazin vai definir isso como um possível conceito teórico. Nós podemos aplicar isso em uma crítica. Podemos, por exemplo, analisar um filme do Hong Sang-soo a partir dessa ideia. Podemos até dizer que o Hong Sang-soo se utiliza disso, mas também subverte essa ideia quando usa o Zoom. Podemos dizer que ele, por querer, quebra essa relação de ambiguidade que ele mesmo criou. Que isso trabalha em prol da tensão interna da cena. Ele apresenta um plano aberto ambíguo, mas aí direciona o nosso olhar de modo até um pouco brusco e mecânico algumas vezes. Então, eu peguei uma teoria que já existia, peguei um conceito teórico e apliquei tal conceito para falar sobre um filme.